Bom dia! Iniciando mais um dia na minha rotina. E olha só, eu quis muito iniciar o vídeo já falando com vocês, ao galinho dando bom dia, porque hoje é diferente vocês escutarem esse barulho que terminou agora, já é o tanquinho, né? Trabalhando. E assim, hoje eu inverti um pouquinho os papéis que todo mundo teve que acordar mais cedo pra sair mais cedo hoje. Aí, olha o cabelinho como tá. E aí eu já acordei, já fiz café, já arrumei todo mundo, criança pra escola. E agora eu vou cuidar de mim, fazer o meu treino e depois iniciar meu dia de trabalho. Então é isso que eu queria dividir com vocês, porque é isso mesmo. Principalmente pra gente que é mãe, dona de casa, se eu tive que acordar mais cedo pra refazer a rotina do dia, porque todo mundo precisava sair mais cedo e eu consegui, eu também consigo um tempo pra cuidar de mim. Já coloquei a roupa pra bater e agora vou fazer o meu treino. Hoje o treino é de inferior. Filmar um pouquinho pra vocês. E é isso, gente. Quando a gente quer, a gente consegue sim. Se a gente consegue tempo pra cuidar da roupa da casa, pra cuidar da casa, pra cuidar dos nossos entes queridos, pra fazer nossas obrigações, né, digamos assim, como não, diante disso tudo, conseguir um tempo pra quem? Pra gente, porque a gente é muito importante. A gente tem que se cuidar, a gente tem que procurar o que nos faz bem, né, pra estar bem, pra cuidar de tudo isso. Então, bora lá começar mais um dia. Minha linha já tá ali, vou posicionar vocês. Hoje é treino de inferior. Claro que eu não mostro tudo pra vocês, porque geralmente o meu treino dura quase uma hora, uma hora e quinze, pelas repetições e todos os exercícios, enfim. Mas já tá tudo anotadinho, celular prontinho ali. Vou posicionar vocês e bora começar o dia. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto